Música Vou te falar um depoimento meu pessoal. Quando a gente se conheceu, eu queria fazer o resgate do meu filho no clube. E te liguei de uma forma despretensiosa e você falou, cara, vem fazer uma peça aqui com o Rabinho. E dessa peça a gente acabou divulgando, fizemos com o Meirelles. Fantástica. Foi muito legal, de verdade. Foi um dos dias que eu mais ri na minha vida. Que bom, cara. Graças a Deus, porque a gente se esforçou muito. Mas, sabe o que me emocionou muito? Primeiro, que eu contei na peça. Eu vinha na hebraica de moleque e aquele teatro eu imaginava um dia aquilo lotado e eu fazia aquilo como uma brincadeira. Mas mais do que isso, quando estava você, a sua família, parecia uma sinagoga. Tinha crianças, tinham pessoas mais velhas, estavam os meus amigos, estavam... Assim, esse movimento do clube, que eu acho importante quem está assistindo agora, que é mesmo para o sócio que está vendo isso aí no Facebook ou para você realmente compartilhar, é esse resgate que eu acho que você busca. E não vejo você fazendo também com... Sem demagogia, é uma coisa que é uma luta sua, assim, é uma bandeira que você levanta das pessoas estarem aqui. É isso, né? Mais ou menos. Na gestão passada, eu era secretário-geral. E na gestão passada, o Brasil passou por um momento econômico muito difícil. E na hebraica, a gente tem uma diversidade de sócios. A gente tem um sócio que tem uma grande condição econômica e a gente tem um sócio que passa por dificuldades, seja por causa de uma doença, seja por causa de separação, seja por causa de que perdeu o emprego. E a hebraica tem um serviço social para ajudar... Legal. Para ajudar que esse sócio não saia da hebraica. Pode ser isso. Ninguém sabe disso. Que mesmo num momento de dificuldade, ele e a família continuem frequentando a hebraica. Então, quando a pessoa fala para mim, ah, eu não consigo voltar a ser sócio porque minha condição econômica não dá, porque eu estou com dificuldade, não é verdade. Porque se a pessoa vier na hebraica, de alguma forma a gente vai trazê-la de volta, principalmente as crianças. Eu tenho casos onde os pais, por uma série de questões, tinham que se desligar da hebraica. Só que eu pedia, mas teus filhos deixa aqui, independente disso. A gente tem aqui, na hebraica, uma pessoa da comunidade que tem um projeto que ele banca essas pessoas para que essas pessoas continuem frequentando o clube. É um projeto realmente maravilhoso que nos dá a possibilidade não só de manter esses sócios, mas de trazer novos sócios. Por que a gente quer fazer tanta mudança no clube? Por que eu quero fazer tanto evento no clube? Para mostrar para todas as idades que a hebraica é um lugar para você se divertir, para você encontrar, eventualmente, o seu futuro marido, sua futura mulher. Para você encontrar seus amigos, para manter as suas raízes judaicas. Acho muito legal você falar sobre isso. Eu estou fazendo todas essas mudanças físicas, inovando para deixar um clube mais moderno e também mudando os conceitos justamente para isso. Para tornar o lugar muito mais agradável em todos os sentidos. Fiquei super feliz com isso. Então, você que tem vontade de resgatar o seu título no clube, que legal, não sabia. Então, o cara vai na secretaria só para entender. Você, que não está mais sócio da hebraica, ou você está numa situação financeira que, infelizmente, não está boa, ou qualquer problema que você tenha pessoal. Se a pessoa já foi sócio, teve algum parente que foi sócio, a gente tem um plano de recuperação de título. Ela vem, procura a secretaria, manda um e-mail para qualquer dos canais da hebraica, seja Instagram, seja Facebook, ligando aqui na hebraica, ela vai ser direcionada para lá, vai ser marcado um horário com ela para explicar como funcionam as coisas, como funciona esse plano de recuperação, como funciona esse serviço social e a pessoa volta a ser sócio. Ó, você está no Face agora, coloca no comentário uma pessoa que você gostaria que voltasse para a hebraica, que você conhece, e põe o nome dela, marca ela, que ela vai lá na secretaria, você vai explicar, ela vai ver esse vídeo, vai entender como é que funciona. Hoje mesmo, inclusive, eu atendi duas pessoas, porque eu fico de sexta-feira aqui na hebraica, o dia inteiro, fazendo atendimento, atendi duas pessoas que queriam voltar a ser sócios, e além de voltar a ser sócios, trazer algum parente. Muito bom. O pai, o primo, o irmão, e a gente acaba vendo de que forma, qual é a melhor forma financeira para ela, estatutária para a gente, de fazer uma adequação para que ela voltasse. Eu quero trazer quanto mais sócio. O máximo, né? O máximo, sim. Se a comunidade inteira quiser ser sócia da hebraica, a hebraica está com portas abertas para isso, e a hebraica comporta isso. E tem uma outra possibilidade que, assim, você tem uma ideia, você quer fazer um evento também, como tem N exemplos aqui. Você pode trazer o projeto aqui para você? Sim. Para fazer no teatro, para alugar? Sim, a gente tem salões diversos na hebraica, a gente tem dois teatros, a gente tem salões menores, a gente tem espaço para fazer festa infantil, o que a pessoa quiser fazer, ela pode vir para a hebraica, a hebraica tem esses espaços locáveis, ou se é um evento que pode ser feito em parceria, que a gente faz com várias instituições judaicas, vários eventos em parceria, ela também pode trazer o projeto para a hebraica, a hebraica analisa e a gente pode colocar em prática.